Cabaré Night Club Esse foi o segundo álbum ao vivo do projeto dos cantores Leonardo e Eduardo Costa Onde eles revisitam canções Lançado no dia 25 de novembro de 2016 pela Sony e pela Talisman Music As canções presentes nesse álbum foram As Andorinhas Só mais uma vez Laço aberto Mal acostumado Se eu não puder te esquecer São tantas coisas Não quero piedade Uma vez por mês Apaixonado Canção essa de nome também de Moreninha Linda, de José Rico Tranque a porta e me beija Pedaço da minha vida Me mata de uma vez Vá com Deus Canções essas que abrilhantaram esse segundo trabalho da dupla Eduardo Costa e Leonardo Que acabou virando a franquia aí de cachaça também, lives e muitas outras coisas E você, sente saudades do Cabaré? Comenta aqui embaixo Porque estamos conectados Já falei pra você E aí E aí E aí